MÚSICA 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 Joga a mão, joga a mão Ei peraí 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 Todo mundo quer a mãozinha pra cima eles são Breathir de Deus MÚSICA Joga a mãozinha pra cima Idália mordida violenta do estado do Pará aí MÚSICA MÚSICA Joga a mão e dá mordida Joga a mão e dá a 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 mordida Fala pro seu dia, eu acho que tem pra gente E o clube do bem O interesse é que não tá com vida Joga a mão e dá a mordida Vem, 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 vem Vou dar um recado agora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Mais pólvora!!!! Mais pólvora!!!